Vim até aqui derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida É tudo que tenho, recebe a minha alma Refaz a morada, habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar Vim até aqui derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe a minha alma Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência E a minha essência é exalar Teu cheiro É tudo que tenho Recebe a minha alma Show toda Refaz a morada Refaz a morada Closa Refaz a morada Você entraele a sua morada Me pega em teus braços Ewar imagina em teu peito Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro E a minha essência é exagerado